Te filmando eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado, perfume exalando Daquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei um papo e você nem deu resposta Tudo bem, um dia vai e o outro vem Você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse não estaria aqui Não, não, não Ou talvez você não queira se envolver Magoada, tá com medo de sofrer Se me der uma chance não vai se arrepender Não, não, não Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar Na sua vida inteira, da noite pro dia Te filmando eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado, perfume exalando Daquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei um papo e você nem deu resposta Tudo bem, um dia vai e o outro vem Você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse não estaria aqui Não, não, não Ou talvez você não queira se envolver Magoada, tá com medo de sofrer Se me der uma chance não vai se arrepender Não, 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 não Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu Coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar Na sua vida inteira, da noite pro dia Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar Na sua vida inteira, da noite pro dia De que eu mando eu tava quieto do meu canto Insegurança, medo, alegria, paz e emoção Tudo ao mesmo tempo no seu coração Eu tô há tanto tempo, fronco, amando alguém pra dar a mão Fica difícil acreditar em tanto mundo que sonhei e que pedi em oração Que está ao lado meu e percebeu É hora de viver Olha pra mim, pode enxergar Todo amor do mundo eu vou te dar A solidão vai procurar Outro coração pra se abrigar Olha pra mim, deixa eu te ver O meu coração quer entender De onde vem tanto querer Somos aliança, céu e fé Eu e você Insegurança, medo, alegria, paz e emoção Tudo ao mesmo tempo no seu coração Eu tô há tanto tempo, fronco, amando alguém pra dar a mão Fica difícil acreditar em tanto mundo que sonhei e que pedi em oração Está ao lado meu e percebeu Está ao lado meu e percebeu É hora de viver Olha pra mim, pode enxergar Todo amor do mundo eu vou te dar A solidão vai procurar Outro coração pra se abrigar Olha pra mim, deixa eu te ver O meu coração quer entender De onde vem tanto querer De onde vem tanto querer Somos aliança, céu e fé Eu e você Olha pra mim, pode enxergar Todo amor do mundo eu vou te dar A solidão vai procurar Outro coração pra se abrigar Olha pra mim, deixa eu te ver O meu coração quer entender O meu coração quer entender De onde vem tanto querer Somos aliança, céu e fé Eu e você Somos aliança, céu e fé Eu e você Eu e você Pega feitiço, o amor constrói a força da paixão Vai incomodar, mas não ligue pra isso Não escute os fofoqueiros de plantão Vai daqui, dali, aos trampos e barrancos Quanta coisa que a gente superou O tesouro vem maior que conquistão Tem uma quantidade imensa de amor Mas tem gente que não pode, não pode Ver ninguém feliz, que sofre, sofre Gente que não pode ver ninguém feliz, que sofre Deixa essa gente pra lá Ninguém vai viver na mulher Em vida de marido e mulher Coração blindado não pega feitiço O amor constrói a força da paixão Vai incomodar, mas não ligue pra isso Não escute os fofoqueiros de plantão O fofoqueiro tá por fora Vai daqui, dali, aos trampos e barrancos Quanta coisa que a gente superou Quanta coisa que a gente superou O tesouro vem maior que conquistamos Tem uma quantidade imensa de amor Mas tem gente que a gente superou Mas tem gente que não pode, não pode Ver ninguém feliz, que sofre, sofre Gente que não pode ver ninguém feliz, que sofre Deixa essa gente pra lá Deixa essa gente pra lá Ninguém vai viver na mulher Em briga de marido e mulher Jamais, jamais Deixa essa gente pra lá Deixa essa gente pra lá Ninguém vai viver na mulher Em briga de marido e mulher Deixa essa gente pra lá Deixa essa gente pra lá Deixa essa gente pra lá Ninguém vai viver na mulher Em briga de marido e mulher Deixa, deixa essa gente provar Ninguém vai me perder a fé Ninguém vai me perder a fé